O que é essa salinha aqui? Essa salinha aqui é para os filhos da burguesia treinarem, entendeu? Usar o microfone. É aqui que a gente quebrava o pó, chama sala de estudante. Aqui é que se quebrava o pó, de modo que nós estamos realmente no biolo da pó e da onça. E eu quando vim para cá, essa é uma faculdade muito formal, isso aqui é um negócio muito sério. Eu cheguei e expunho o paletom, compunho o paletom. Não põe o paletom, não põe o paletom, porque aqui tudo existe paletom, é tudo de uniforme. Aí eu cheguei aqui e falei, ah, não, quer saber? Não vou, não vou, sabe por quê? Porque eu vou me encontrar com o comitê central do Partido Real do Pouco do Brasil. Aqui tem gente de tudo que é lugar. Mas todos pertencem ao Partido Real. Aqui nós só usamos uniforme quando se trata de falar com o juiz. Fora daí, e é por isso que o nosso advogado está aqui de uniforme, galera. Eu venho nessa plateia antes de começar, falando, tinha que ter mais gente. E achei só o Cico Bravo lá, ó. O Adriano, por exemplo, já vem com uniforme do Partido do Pouco. Olha lá, Adriano. Já está com uniforme do Partido do Pouco. Mas o Cico Bravo é um avô de uniforme, cara. Ele estava com medo. Ele tem que enfrentar, ele fez lá. Mas eu sabia que nós viemos encontrar essa gente aqui fantástica. Essa gente que tem coragem. Essa gente que tem, por exemplo, o que tem de bom nesse país. O que dá vontade de a gente abrir a boca, um sorriso. É isso que está aqui hoje. E nós viemos para duas coisas. Nós viemos para protestar contra esta criminalização. Nós viemos para impedir que nos façam um prejuízo. Nós viemos para minimizar o prejuízo. E tivemos a grata satisfação que os nossos homens de uniforme, que nós também os temos, conseguiram essa vitória de tirar os nossos companheiros. E eles não estão livres em sua casa, gostando da liberdade. Mas não é só isso. Eu queria fazer o outro lado da conversa. Nós não temos só que segurar prejuízo. Nós temos que avançar. O partido do povo tem que avançar. E para avançar ele precisa entender o que está acontecendo aqui. Por que razão essa nova onda de criminalização? Por quê? E se nós temos clara esta causa, a causa disso, nós temos condições de organizar uma estratégia para entrar na frente. Nós somos uma geração de geração acostumada a sofrer uma contra-ofensiva brutal da direita. Eu que sou um homem, mas moço, eu sou do tempo que nós estávamos ofensivos. Eu, quando falava aqui, mocinho, de cabelo preto, eu morava e ainda tinha cabelo de monte. E eu falava para frente. Eles se lembram. Nós queríamos reforma agrária, nós queríamos reforma urbana, nós queríamos reforma tributária, nós queríamos Petrobras fazendo as coisas nossas, nós queríamos o Brasil nosso. avançando. E a geração agora, eu, vocês, o divino de 30, é só para o lado. É só para o lado. Então, sabe qual é o perigo? O perigo é a gente reduzir a demanda. É a gente se contentar com pouco. Nós não podemos nos contentar com pouco. Nós temos que exigir tudo o que nós temos direito. Nós temos que ir para a ofensiva. E para a ofensiva nós temos que entender o ciclante. A razão dessa criminalização é que a nossa terra está sendo entregue às multinacionais. Elas vão criar aqui uma economia de exportação de quatro produtos. Para exportar a soja, para exportar carne bovina, para exportar álcool e para exportar celulose. Para o mundo dos ricos. E isso exige uma escala de produção maior do que a que nós temos. E exige uma concentração da propriedade da terra maior do que a brutal concentração que nós temos hoje. Então, para quê? Para entregar para cinco, seis, oito grupos. Carquinhos, mestre, leitreos, leitreos, esses enormes conglomerados que vão controlar a produção brasileira. E nós não podemos. Por isso, parou a reforma agrária. A reforma agrária está parada. E agora, é preciso tirar a população do campo. Coisa que já está acontecendo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a população do campo está tão apertada, tão apertada, tão sufocada, que ela está migrando, não mais para São Paulo, porque aqui só tem lugar em baixo da ponte. Não, mas está migrando nas pequenas cidades. Você não vai a alguma cidade pequena de São Paulo que não tem uma periferia de trabalhadores por lá. Então, nós estamos sofrendo um processo brutal. E é para medrontar o povo. É para dar medo do povo.